O que esta foi em meio de 5 minutos e elas passaram na escola e eu as convidei para fazer essa dívida que está com vocês. E nós vamos depois perguntar para vocês de forma mais direta ali, a pessoa que pode estar com o grupo da profissão de comunicação, como inserir dentro dos blocos aquele recurso que está dentro do bloco de vocês, para que a gente possa levar o bloco, levar essa função no meio do bloco. Eu acho que conta. E depois o pessoal começa. O Rick está chegando. O Rick está chegando.